Nós vamos reorganizar aqui muito rapidamente o nosso projeto porque ele vai conter aqui muitos exemplos com React OX. E eu tenho aqui um OX State, mas eu quero ter vários exemplos da utilização do State. Então o que é que nós vamos aqui fazer? Dentro da pasta dos componentes eu tenho inicialmente um UseState01. Ora, por aqui eu já tenho alguma parte do meu problema resolvido, porque posso criar um outro componente chamado UseState02. Mas aqui no meu HEP eu tenho aqui a importação do OX State e sem nenhum valor. Então eu posso colocar aqui simplesmente um 1 e vou ficar com isto associado a este valor aqui. Também podemos colocar o 01, não há qualquer problema. Agora o que eu tenho que fazer é simplesmente colocar aqui o 01. Vamos aqui fazer o npm run dev. E vamos verificar que está tudo a funcionar corretamente. Bom, o que aconteceu aqui basicamente é o seguinte. Uma vez que no UseState01 eu tenho a exportação de uma Arrow Function anónima. Não tenho nenhum nome aqui. Eu posso depois atribuir o nome da forma que eu quiser aqui desta forma. Então eu tenho aqui o UseState01. Se eu agora abrir aqui no meu browser, vamos verificar que está tudo a funcionar corretamente. Eu agora vou querer aqui ter as minhas ferramentas de programador para vos mostrar algumas circunstâncias que vocês têm que ter em conta. Bom, feito isto, eu quero também transformar aqui o meu projeto num Git. E como podem observar eu tenho aqui um Gitignore. O Gitignore, que já é criado pelo VIT, já contém aqui, grosso modo, aquilo que são os componentes que eu não quero incluir no meu repositório de Git. E neste caso o mais importante é obviamente a pasta dos Node Models, que é esta pasta que aqui está e que contém maioritariamente o conteúdo do meu projeto. É importante perceberes aqui o seguinte. Quando eu for aqui ao Reveal e no File Explorer, nós temos aqui a pasta de todo o projeto React04Hooks. E se tu fores selecionar tudo, clicares com o botão direito do mouse e fores às propriedades, vais verificar que é uma quantidade substancial de fecheiros e pastas. E também um tamanho relativamente a ter em conta. Isto é, 81 MB não é propriamente uma coisa de alguns KB. Na realidade, o teu projeto é muito mais pequeno do que isto. Porque ele não contém o Node Models, ele só necessita aqui desta parte. Então se eu selecionar aquilo e fizer aqui as propriedades, vais ver que só tem 103 KB. Bom, o que é que isto significa na prática dizer? É importante perceberes que quando vais disponibilizar um projeto de React, nunca deves enviar a pasta dos Node Models. Deves apenas enviar todo o resto do conteúdo excluindo esta pasta. Eu vou-te mostrar o que é que acontece quando eu agora parar aqui o ambiente de desenvolvimento e simplesmente remover a pasta dos Node Models. Eu vou simplesmente eliminá-la. Ok. Agora, aqui dentro da minha pasta dos React04Hooks, eu já só tenho este tamanho. Repara, propriedades, 103 KB. Se eu quiser trabalhar neste projeto, eu só tenho que fazer uma coisa. Que é executar o npm espaço i. O i significa install. Executado dentro da pasta onde tu tens o teu projeto, o que ele vai basicamente fazer é o seguinte. Vai procurar o package.json. Tu podes inclusive eliminar o package-lock. Porque ele é o resultado da instalação do npm. Então se eu eliminar esta parte, também não tenho a obrigatoriedade de o enviar. Repara que eu não mexi na parte do meu código. Se eu agora fizer o npm i, basicamente o que ele vai fazer é pegar no package.json, analisá-lo, verificar quais são as dependências todas necessárias para o meu projeto e vai buscar o projeto por completo. Isto é, ou melhor, vai buscar todas as dependências que vão ser necessárias para que o meu projeto possa ser executado. E agora volto a ter o meu projeto com o seu tamanho normal. O que significa que se eu fizer o npm run dev, eu vou voltar a ter todas as condições para poder continuar a desenvolver o meu projeto. Então se eu agora chegar aqui, continuo a ter aqui o meu projeto a funcionar corretamente. Bom, dito isto, vamos então tentar transformar isto aqui num repositório de git. Então eu vou fazer aqui o ctrl-c, vamos fazer um clear e vamos colocar um git, ou vamos criar um git aqui dentro para ir controlando várias fases do desenvolvimento do nosso projeto. A primeira coisa que vamos então fazer é executar o comando git, espaço menos v, para verificar se temos o git instalado. Aqui na prática eu tenho o meu git instalado, se não tens o teu git instalado, ou o git no teu ambiente, facilmente procurarás na net como fazer esta instalação. Não é o escopo deste curso, então vamos aqui continuar. Eu agora posso fazer um git init, para iniciar um repositório dentro desta pasta. O repositório vai ser criado a partir de uma pasta que vai ficar invisível aqui no nosso layout, porque ela vai ter a extensão .git. Então eu vou fazer aqui o git init, e repara que ele diz que iniciou um empty git repository. Isto é, ele está aqui dentro da pasta .git, dentro da pasta do meu projeto, e é onde deve estar. Inclusive ele criou uma branch chamada master, é a única branch que neste momento existe. E repara que a partir do momento em que eu faço o git init dentro do VS Code, vai aparecer aqui a informação de que eu já tenho uma branch master. Tenho aqui inclusive uma parte para publicar no GitHub, porque está associado aqui muito o VS Code ao GitHub. Mas nós podemos usar outro tipo de serviços, como é o caso do Giti, o caso do Bitbucket, o GitLab, etc. Bom, mas isso agora não interessa para o assunto. O que é que nós vamos aqui ter? Eu vou aqui abrir um pouco mais o meu projeto, vamos fazer aqui um clear, e vou fazer aqui um git status. O git status vai me permitir verificar qual é o ponto de situação do meu projeto. E tu reparas aqui visualmente que aparece aqui um U. Significa que este fecheiro está untracked. Untracked significa que eu tenho um repositório do git no meu projeto, mas na prática os meus fecheiros estão todos ainda desconhecidos por parte do git. Repara que se eu fizer aqui um git status ele vai me dizer que o untracked files são estas todas que aqui estão. Bom, como é óbvio, temos aqui pastas, e o interior destas pastas também são desconhecidas para o nosso repositório do git. Como podes verificar também pela cor, o node model está a ser ignorado, isto é, está com uma cor diferente do resto. Aqui os verdes são untracked, significa que são desconhecidos, então nós vamos adicioná-los. Para isso vamos utilizar a expressão git add ponto. E o git add ponto vai adicionar tudo aquilo que existe como untracked, neste caso, ao nosso repositório do git. Eu vou pressionar o enter, e ele diz-me ok, vai aqui mudar o crlf, que é a forma como é fechado no final cada um dos fecheiros, mas isto não é muito importante, ok? O que vai acontecer então aqui é que, a partir do momento em que eu fiz a parte do git add, repara que aqui as cores mudaram e passaram para A. O A significa index added, ok? Tu podes verificar ali no comentário o que aparece. No entanto, ainda não está totalmente consolidado no meu repositório. Se eu fizer aqui um clear e um git status, vais verificar que as alterações foram, são alterações que têm que ser commitadas. O que é que é um commit? É dizer basicamente ao git, ok, assume que eu quero de facto colocar isto como uma etapa no desenvolvimento do meu projeto. Quero que identifiques esta ação que eu acabei de fazer, que foi adicionar todos estes fecheiros e pastas, como sendo uma ação, e dá inclusive aqui algumas informações sobre o git rm cached files, enfim, para eu colocar outra vez os fecheiros como unstaged, não é isso que eu quero, eu quero fazer um git commit menos m, para definir agora uma mensagem. E na mensagem eu vou colocar uma mensagem que esteja intimamente relacionada com o ponto de situação em que eu tenho agora o meu projeto. Então eu vou-lhe chamar ucState01. Então o uc vai-se sempre manter, vamos colocar aqui useState, se calhar é mais fácil, porque assim o useState é o nome do nosso uc, e o 01 significa o exemplo 1 do useState. Vamos fechar aqui as aspas e vamos pressionar a tecla return. E ele diz-me, bem, há aqui um aspecto que não foi possível utilizar. Ele diz, author identity unknown. Bom, se isto acontecer no teu sistema, basicamente tu tens que executar estes dois comandos. São comandos apenas para identificar no git config qual é a identificação do utilizador de git. Neste caso não tens que colocar aqui nenhuma conta especial do teu git hub, nada do género. É apenas uma formalidade. Eu vou pressionar aqui o ctrl-c, vou colocar aqui o ctrl-v, aqui vou colocar o endereço de e-mail, eu vou colocar aqui o test, arroba test.com, não importa, ok? E agora vou aqui puxar este código que aqui está e vou definir o meu nome. Vamos fazer aqui o ctrl-c, ctrl-v e vou colocar aqui João Ribeiro, ok? Tenho então alteradas estas configurações do meu config global e agora eu posso, com as teclas do cursor, voltar ao meu comando anterior. Neste caso tentar novamente o commit. Quando eu executar o commit, repara que ele já fez um commit. Aqui o meu projeto passa a ficar com uma página completamente limpa. Isto é, se eu vier aqui ao source control, que é a área nativa do VS Code que me controla o git, ele vai mostrar que não existe aqui nada pendente para eu alterar. Bom, dito isto, o que é que nós agora podemos fazer? Se eu fizer um git log, eu vou ter a informação de quais foram os commits que existiram até ao momento relativamente ao nosso repositório. E neste caso eu tenho apenas um, que é o primeiro, e ele tem aqui identificada qual é o hook useState01. Então, e temos aqui um id, que é um importante. Quando nós quisermos ir para um determinado local do nosso código, nós podemos fazê-lo desta forma. Isto é, eu posso utilizar aqui este id para voltar atrás e fazer um git checkout e depois colocar o id. E ele vai voltar a este local. Aqui está, com um adddetached. Enfim, não vamos entrar em detalhes muito técnicos. O que seria agora interessante era criarmos diferentes branches. Isto é, uma branch para guardar o hookState01, outra branch para guardar o hookState02 e por aí fora. Vamos então criar aqui a nossa branch. E para isso é muito simples. Eu vou usar aqui um git branch e agora vou dar o nome da branch que eu quiser. Ora, como eu aqui quero criar várias branches por várias etapas e esta é a primeira etapa do projeto React Hooks, eu vou-lhe chamar 01 underscore hooks. Depois vou ter o 02, 03, 04, 05 e por aí fora. Então aqui vamos criar antes da nossa branch. Ela está criada. Se nós agora quisermos mudar para essa branch, vamos fazer um git checkout. E vamos colocar o nome da branch. Vamos colocar aqui branch. ou melhor se que é, neste caso 01, peço desculpa, eu estava a colocar ali novamente a expressão branch. E se eu fizer agora um git checkout 01, quando eu pressionar eu mudei para a branch 01. E como podes verificar fica aqui a branch 01. A branch 01 neste momento tem exatamente este código. Se clicarmos aqui, vais verificar que temos um master e temos uma branch 01. O que significa que, no próximo exercício que vamos agregar aqui a este nosso projeto, eu vou depois no final criar uma branch 02 hooks. E assim sucessivamente à medida que nós formos avançando. Este projeto vai ser entretanto depois colocado e disponibilizado no GitHub, exatamente com a mesma filosofia. E assim que eu tiver tudo isto colocado no GitHub, eu vou-te mostrar no vídeo também como é que tu podes puxar este projeto e, dessa forma, ficares com a possibilidade de poderes ir saltando entre as diferentes branches para analisar o código que eu escrevi em cada fase do projeto. E assim que eu vou-te mostrar o código que eu vou-te mostrar para 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 o código que eu vou- Obrigado.